Fala aí galera, bem-vindos a mais um vídeo bom pessoal, hoje estou trazendo para vocês aqui um tutorial bem rápido É como mostrar os FPS sem nenhum programa, apenas usando uma ferramenta que tem na Steam Ela é bem básica e só mostra os FPS, mas ajuda bastante para você saber como que está o FPS no jogo em que você está jogando Basicamente, vocês veem aqui na Steam, obviamente, abre a aba Steam e vem em configurações Depois vocês veem em jogo, vai ter essa aba aqui escrito contador de quadros por segundo, FPS Provavelmente a sua vai estar desativada, você clica em cima e vai ter 4 opções de onde você vai querer que o FPS apareça Eu normalmente coloco no canto superior esquerdo, mas fica mais à vontade E vocês marcam essa opção cor em alto contraste, ela vai dar uma cor mais forte para os FPS Porque se você desmarcar isso, deixar desmarcado, a cor vai ficar bem fraquinha e dependendo do ambiente do jogo Você não vai conseguir ver o FPS, então dá uma marcada aí que fica bem pequenininho na tela E agora vocês dão um ok, eu vou mostrar para vocês como que fica em game, como é que fica no jogo os FPS para vocês Bom pessoal, já estamos aqui no jogo, como vocês podem ver ali no canto superior esquerdo Está os FPS, ele está cravado ali nos 50, 60, porque eu estou gravando com o Fraps E o Fraps eu boto para cravar nos 60, não passar disso Mas como vocês podem ver, funcionou lá Eu escolhi o Devil May Cry, que é um jogo um pouco mais escuro para ficar mais um foco para vocês Mas vocês podem ver que em um jogo claro, obviamente, vocês também conseguiriam enxergar Eu espero que vocês tenham gostado, foi um vídeo bem rápido Se você gostou dá um like, um favorito Se inscreva no canal e até o próximo vídeo Falou, bitches